Oi! Sou o Elijinho! Beleza, obrigada! O Elijinho voltou! Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a... Sherlock Holmes! O que eu vou falar sobre Sherlock Holmes é só sobre o primeiro livro, Conto, História, tanto faz, que é O Estudo em Vermelho, tá escrito aqui? Sacou? Então tá, O Estudo em Vermelho foi adotado pela minha professora de literatura durante os meses de abril, maio e junho, isso aí. Abril, maio e junho ela trabalhou com o livro O Estudo em Vermelho, que é um livro de Sherlock Holmes escrito pelo Arthur Conan Doyle. É um livro magnífico, maravilhoso e é o primeiro livro da saga de Sherlock Holmes. E tanto é que ele é o primeiro aqui, do box, né? Porque do box tem quatro livros, o primeiro livro é esse e a primeira história é essa, é na ordem cronológica. Imagina, né? O livro é narrado pelo Watson, que quem não... quem come fala do Watson, gente? Ele é o melhor amigo do Sherlock Holmes, certo? E é ele que narra os livros do Sherlock Holmes, é sempre o Watson que narra. Aí beleza, o livro começa com a gente conhecendo o Watson, descobrindo quem ele é, o que ele fez, onde ele estava antes de chegar ao encontro, né? Antes de conhecer o Watson, Sherlock, antes de conhecer o Sherlock, onde ele estava, o que ele fazia. A gente descobre que ele era médico, estava numa guerra no Afeganistão, e beleza. E teve que voltar pra Londres por causa de um acidente lá que tem com ele. Aí, o que que acontece? Ele conhece o Sherlock por causa de um amigo, o Stanfor. Stanfor. É porque se eu falar Stanfor, a pessoa vai pensar que é tipo o Stanfor dos Estados Unidos, mas não. Ele conhece o Sherlock, e o Sherlock é tipo, o Sherlock é aquela pessoa que ele bate o olho e já sabe de tudo. Tipo, ele olha os mínimos detalhes e é muito rápido. Tipo, ele olha o simple Watson. Tipo, ele bateu o olho no Watson e ele fala, esse cara está numa guerra no Afeganistão. Aham. Foi tipo isso. Um carinha, manda uma carta, eu não lembro o carinha agora. Manda uma carta pro Sherlock, dizendo que aconteceu um assassinato. Um assassinato numa casa abandonada. O Sherlock vai lá, né? Tipo, perder a chance de investigar isso aí? Não penso. Ele vai, ele vai lá investigar a casa abandonada do amigo lá, que eu não lembro não. Aí ele chega lá e ele, tipo, ele, hum, ele sai olhando pela cena do crime, vai olhando, vai olhando, vai olhando, vai olhando. E já tem a imagem do assassino na mão, na mão dele, não, na cabeça dele. Ele já tem a imagem do assassino, tipo, assassino é assim, 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 assado. E isso é muito estranho, né, gente? Mas só o Sherlock pra fazer uma coisa dessa. Aí ele começa a investigar pra descobrir, né, e tals. Bom, ao mesmo tempo nós temos aqui a história do Drebber. Ah, lembrei de uma coisa, o assassino, o nome dele, o assassino não, o assassinado, né, o que morreu, chamava Drebber. Drebber. Tanto faz, de jeito que você quiser. Aí ele tinha um, um, o Stangerson, que era o, quando a pessoa, tipo, é rica, aí ela tem, tipo, secretário, sabe? Tipo isso. Aí, então eram os dois, eles estavam em nomes. A história inteira envolve o que? Envolve um fato que aconteceu há muito tempo atrás. Lá em Utah, Utah, quando nos Estados Unidos antigos, lá do século XIX, eu acho que é 1800, se eu não me engano, que aconteciam essas coisas. Que envolve os mórmons, né, envolve dois sobreviventes no deserto, no meio dos desertos, sozinhos, encontrados pelos mórmons, que são pessoas de uma religião aí. Aí eles se instalam junto com eles e tal. E é por causa de alguma coisa que aconteceu lá, que esse assassinato aconteceu bem depois, sabe? Tipo, é o motivo lá do passado. É, eu posso dizer pra vocês que é um acerto de contas. Só, porque eu não quero mais dar spoiler, né? Chega de spoiler, Matheus, chega. Então, é um acerto de contas lá do... Não, 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 não. Eu esqueci, gente, eu tenho prova disso aqui semana que vem, não lembro o nome dele. João Ferreira. Não, velho, João Ferreira não, ele é outro. Que é a First of Hope. Beleza. Acontece uma coisa lá no passado, que faz acontecer esse assassinato no presente, podem dizer assim. E o Sherlock, ele descobre isso de uma maneira muito rápida. E tem dois policiais que são o Jesus, o Gregson e o Lestrade. O Gregson e o Lestrade, eles estão investigando, eles são os policiais da Scotland Yard, que é a polícia de lá. Aí eles são os detetives. Aí eles pedem ajuda pro Sherlock, quando eles não dão conta. Que é quase sempre, né? Eles pedem ajuda pro Sherlock. Aí toda vez que eles saem ganhando, lucrando, assim, famoso, é sempre os dois. O Sherlock nunca é lembrado por nada. Acho que as pessoas nem sabem que ele existe. É ele que desvenda tudo, mas nem sabem que ele existe. Aí, cada um deles mira em uma pessoa. Só que o Sherlock meio que, ele sempre sabe, né? Quando é essa pessoa, ele sempre sabe. E eu aproveito esse vídeo também pra comentar sobre a série Sherlock, que é uma série da BBC. E é muito, muito, muito boa. Eu percebi que ela tem um pouco de baseamento, se é que essa palavra existe. No livro, tipo, a história não é a mesma. Claro que não é totalmente diferente. Tanto é que também aquilo é século XXI, né? A série. É século XX, eu acho, XIX. Não sei se é os dois séculos. XIX. 1878. Bom, aí, é... É, é isso aí. Eu não tô bem. Então é isso, gente. Eu aproveito então pra comentar sobre a série, que é uma série muito boa. E que vale a pena vocês assistirem. Porque ela é perfeita. Magnífica. Maravilhosa. Então é isso. Beijão do Hort de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.